Você assistiu todo dia? Todo dia você tava assistindo? Você chorou algum dia? Que dia? Foi quando ela ficou sozinha. Ah, eu vou chorar. Você ficou sozinha por quê? Quando o grupo A saiu, que eu fiquei lá dentro sozinha. Ah, e aí? Olha nenhuma, você viu que eles deviam estar fazendo alguma tramóia pra tu sair em cada hora um? Cara, eu falei assim, tá saindo todo mundo do meu grupo. Eu tô ferrada. Eu tô canceladíssima lá fora. Você achou que tava cancelada? Achei, porque eu falei assim, tá saindo um de cada. Eu tô muito cancelada. E aí? Aí eu falei, ah, mas eu vou ficar, né? Vou ter que ficar. Já aturei até aqui, vou ficar. Não, porque que é três dias, né? Não. Aí eu fiquei com medo da prela. Mas eu fiquei. Vamos fazer umas pazes com a Ingrid, gostam dela. Ah, eu não tô afim, não. Não quero, não gosto de fazer muita amizade com mulher. E quando eu não me bato bem assim, eu não me bato bem, realmente. Então não vai adiantar fazer amizade, porque eu não vou me bater. Eu vou tentar ver por... A Deolane, quando antigamente eu falava pra Deolane, eu falava pra ela de alguém. Que ela também era brigar, ela falava, você vai ver, você vai fazer umas pazes com as pessoas, você vai adorar. Não lembro quem que era. E dita e feita, aconteceu. Eu não gosto de muita amizade, não. Por quê? Amizade de mulher, eu tenho muita segurança, né, amor? Porque eu já fui, me ferrei muito. Então a única amizade, assim, de mulher que eu tenho agora é a Petra e Deolane. E eu não gosto muito de fazer amizade, não. Galera, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Vídeos exclusivos para os meus dois Facebook. Vai na minha página principal. Lá eu sigo uma página, é a minha. Bia também tem Facebook, ela me contou. Tem, Bia Miranda. Então segue a Bia no Facebook dela. Segue a gente nas nossas redes sociais. Ela, eu, ele. E aí é isso aí. Vai ter mais Viva agora pra vocês, ao vivo, nas minhas páginas de Facebook. É nóis! Ô, gente, eu tô chocado com você, Gabriel!